Bom o bote, só na bola, Bruno Michel, clareou, vai daí, pé esquerdo bateu pro gol, espalma o Lucas Arcanjo! Que pancada do Bruno Michel! Ela foi serpenteando, teve trabalho, teve dificuldade, o goleiro da equipe do Vitória. O Juan guarda um pouco mais posição como um segundo homem de meio campo e oferece campo pro Alan Pedro jogar, pode ser. Olha o Tari que bateu pro gol, o Lucas Arcanjo pegou, largou no rebote do Lucas Delgado, chega bem a defesa pra fazer o corte! Atento na jogada, o Danilo Cardoso! E pelo jeito que tava em posição em regular, eu achei o Lucas Delgado! Já vê de novo no replay, dominou com muita liberdade o Tari, que soltou mais uma bomba de pé direito. Teve dificuldades pra fazer a defesa e chegou ali em cima da hora o Danilo Cardoso pra fazer o corte pra você de novo por outro ângulo. Bola pra área, o cruzamento veio, fica viva, sobrando, pé esquerdo, bateu pro gol, o Felipe solto! Ela explode na marcação do Danilo Cardoso, escanteio para o Botafogo! Pra você de novo no replay, bola pegou na marcação, tinha o Rodrigão por ali, carregou, passou, o Xuxa aberto na esquerda, dominou, pé esquerdo, bateu pro gol! Gol, espalma, Lucas Arcanjo! Tava desenhado o gol do Botafogo! Belíssimo contra-ataque pra direita, como o do Michel! Viu bem a passagem do Xuxa, declarou, pé esquerdo, bateu pro gol, defesaça de Lucas Arcanjo! Tarekin, bola pra área, levantamento, foi o toque de cabeça, gol! 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 Do Botafogo! Marcel de cabeça! E aí